Olá pessoal, tudo bem? Muito prazer, professor Gustavo Matos. Hoje eu vou falar sobre emagrecimento e o benefício da musculação diante desse processo. Entende-se quando eu falo de musculação, dos treinos resistidos. E o que eu quero dizer com isso? Gustavo, se eu estou dentro de uma academia e faço um agachamento, e se eu estou na minha casa e faço um agachamento, é a mesma coisa? É, é um exercício que usa uma resistência e a gente precisa vencer essa resistência. Então qual é o senso comum diante dessa história? As pessoas carregam consigo que a musculação faz inchar. Essa é a palavra, acredito eu, que tem mais contexto popular, vamos falar assim. As pessoas falam, cara, o cara que treina, a pessoa que treina fica muito inchada, fica muito forte. E aonde que eu vou trazer a desconstrução desse processo? Quando a gente faz musculação, realmente a gente tem uma ativação, ou então a gente tem uma sinalização, vamos falar assim, para promover os ganhos dos músculos. Só que aonde que mora a virada de chave que eu gosto de trazer e deixar de forma muito claro para as pessoas? Quando eu estou no processo de construção desses músculos, o meu corpo depende de uma demanda energética para suprir essa ação, esse processo. E da onde que vem essa energia? Olha que interessante, sabe-se, e os estudos mostram isso, que quando eu estou nesse processo de construção do músculo, aonde você tem um negocinho chamado de síntese proteica, Quando eu estou sintetizando proteína, o meu músculo tem uma demanda energética que pode chegar até 20% a mais do seu gasto calórico diário. Então a gente começa a raciocinar da seguinte forma, se para emagrecer eu preciso gastar mais calorias, e o processo de hipertrofia, construção do músculo, faz eu gastar 20% a mais no meu dia, Então a musculação é benéfica para o emagrecimento? Sim, e muito! Agora, vamos falar de outros benefícios. Um corpo com mais músculo melhora o seu metabolismo, um corpo para construir músculo usa a gordura como substrato energético, e a gente sabe que o processo de emagrecimento, ele não é tão simplesinho assim, ele depende de uma quebra da gordura para uma oxidação de gordura, queima. Então como é que funciona? Primeiro você vai quebrar a gordura, aí ela vai passar por uns caminhos, 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 até chegar numa organela que a gente chama de mitocôndria, fica lá dentro da sua célula. Aí a gordura lá dentro tem um processo de oxidação, essa oxidação é como se fosse a queima dessa gordura, e o resultante dessa gordura queimada, ela fornece energia para o seu corpo, que é a mesma energia que o seu músculo precisa para promover essa construção, esse aumento da síntese proteica. Gustavo, onde você quer chegar com tudo isso? Eu quero dizer para você, não ter medo de usar a musculação no seu processo de emagrecimento. Ela é muito benéfica. E se você me perguntar, qual é a grande escolha que eu posso ter diante do meu processo de emagrecimento, eu vou falar a musculação. Quando for exercício. Gustavo, e os aeróbios eu posso estar fazendo? Pode. Se você conseguir conciliar os dois, ótimo. Se não conseguir conciliar, escolha a musculação. Outro fator, a dieta. Então, essas duas ações, elas andam de mãos dadas, e com certeza, se você conseguir alinhar todo esse processo, você vai ter grandes resultados, e não abra mão de hipótese nenhuma da musculação. Sem falar que você vai ter ganhos de força, quem tem mais força tem mais longevidade. O processo é macro. Então vamos alinhar diante desse processo, e rumo aos resultados, que a gente vai longe fazendo os treinos resistidos. Abraço.